Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá pra mais um vídeo aqui no Roblox E eu sou a Giovana e essa é a minha amiga Isa Oi gente, tudo bem com vocês? Ó, esse vídeo vai tá no meu canal e no canal dela, tá? E não se esqueça de se inscrever E meu canal se chama Isabel Almeida Tá, e não se esqueçam de se inscrever no meu e no dela também E também deixar o like Nossa, eu faço muito... Ó, a gente tem uns cachorrinhos e a gente vai mostrar a casa dela primeiro Olha, eu não consigo assistir daqui uma raposa É E daí meio que a gente vai mostrar a casa dela e vai mostrar nesse vídeo ainda Como que a gente cuida dos nossos animais É, como que a gente cuida dos nossos animais, gente Sim, e daí primeiro eu vou mostrar a casa dela aqui, deixa que eu mostro Aqui, ó Aqui, ó Aqui é uma sala É, com uma cozinha aqui Ai, essa cozinha é mal bonitinha Tem florzinha, tem fogão, tem geladeira Tem pão, tem pão E tem maçã Tem um tapetinho aqui de coração E tem umas cadeiras de neve E tem essas barreiras aqui, né Uns vidros Eu fiquei fugada Meu Deus, olha isso Cadê? Meu Deus Ó, gente Renuncia Não, eu vou ir até você que é medo Aqui, deixa eu ir Ah, pronto Aqui é a sala, né A salinha É a minha casa, gente Essa daqui Sim Vem cá Ela tem três Tenho três Vou só mostrar uma, senão eu vou ficar muito louco Aqui Aqui é o banheirinho Eu não sei Ela comprou uma banheira com um chuveiro Não, uma banheira Eu comprei uma banheira, um chuveiro E tem uma privadinha Tem um E uma pia É, uma pia Vamos lá rápido Tem que ir rápido Tem que ir rápido Pra dar tempo Vai ser rápido, né É Aqui, opa Aqui é a piscina Ó Piscina dela Porque não é minha Vou comprar uma casa, né Aqui é uma Vai, sobe, 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 sobe Senão não vai dar tempo E aqui é essa churrasqueira Cadê churrasqueira? Nossa, você nem mostrou nada, né Ih, desculpa Vem cá O seu cachorro quer dormir Guarda o seu cachorro Guarda o seu cachorro Aqui, essa mesa com as cadeiras Aqui É, e daí aqui tem uma churrascaria Uma churrasqueira Eu ia falar churrascaria Aí é aqui Essas cadeiras aqui Ai, eu coisei aqui É pra tocar o sol, né Mas não vai ter sol Isso aqui, não Vai ter o sol da lâmpada Não, o sol da lâmpada não O luz da lâmpada Sobe, 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 sobe Aqui tem os quadros Do Roblox Não, do... É, Roblox Do jogo Do jogo Tudo faz Sai de... Nossa, aqui tem E aqui é o meu quarto Quarto O quarto dela O tema dele é sereia O berço Aqui tem uma... Um... Qual que é o nome? Cadeira E esse negócio aqui Bem pequenininho Pra guardar joias É Tem um aquário Vem cá, Giovanni Uma cama E um bercinho Pro nossos animaizinhos Brimirem E aqui, Giovanni Vem cá Onde? Onde eu tô? Aqui, ó Ah, tá Não, Giovanni, aqui, ó Então, não estou vendo É o... Ah, é o outro quartinho Visitante Sim, então eu vou visitar ela Todos os dias E aqui é a varanda Que não tem como colocar nada Cadê? Vem cá Cadê a varanda? Onde você tá? Aqui, ó Aí, a parte de batalhinha Mas é uma varanda aqui Tipo, não dá pra colocar nada nela Cadê? Pera aí Pera aí Tô indo na varanda Calma Abaixa o som aí Que eu acho que fica... Ó, então aqui é a varanda Olha, dá pra ver tudo Eu vou pular daqui E dá pra pular E agora vamos cuidar dos nossos animais Sim A gente vai mostrar pra vocês Os nossos animais O meu preciso dormir Pega só... Pega só um animal, seu O meu preciso dormir Ó, eu peguei o meu Ó, dá pra pegar no colo Ó, gente Eu vou mostrar os truques Que ele... Que a Mel faz Ó Truques aqui Ó, ela deita Pera Ó, deita Deitou Agora ela vai pular Já vai, né? Mas eu tô dormindo Enquanto isso O meu pulou Ai, tá pulando Que bonitinha Era seu biscoito Só que não dá Que? Dá pra dar biscoito Ô, biscoito, comida Comida Olha, tem duas casas Ai, as pessoas estão querendo me chamar pra aniversário Festa É, festa, aniversário, tanto faz Não, tanto faz não Sim, tanto faz Festa e aniversário não é a mesma coisa Ai, meu Deus Ó, a minha cachorra, ela quer tomar banho É, então Vem cá Na minha casa Entra na casa Eu tô indo Ela está fedidinha Meu, eu estou colocando em coisas que não é necessária Ó, Giovana Eu acho que tá bom esse vídeo aqui Que eu acho que ele também tá muito longo, né? Peraí A gente... E eu só vou dar banho, né? Sim, hein? É, entra na casa A gente dá banho Para os animais Nossa, você trancou a porta, é isso? Eu tranquei É, tranquei agora Tá Entra Dá pra dar 10 minutos Uhum O vídeo Mas eu acho que também tá muito longo, né? Jogando o vídeo Não sei Aí a gente só dá banho Ó, agora é só dar um banho nela E a gente encerra o vídeo É Coloca no chuveiro que é mais rápido Onde que tá? Onde que é? Aqui, ó Onde? Esqueceu já? Esqueci Você tá no segundo lugar Desce aí É no primeiro? Aqui, nessa falta de... É Aqui, o meu já tomou banho Vem mel Mel, mel, mel É o mais rápido Mel, mel Coloque... Não! Giovana Ah, mel... Sai Como que eu vou sair agora? É só É só você esperar Agora vem aqui Danada Mel danada Eu sei como que coloca ela Eu sei Vai Suja Você tá sujinha Suja? Sim Só suja Sim, só suja Pegar ela Pegar ela É... Agora vem cá, Danada Não, a gente... A gente não vai fazer no banheiro Mas também A gente vai encerrar o vídeo no banheiro Então é isso, pessoal Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal E deixar like Sim Até o próximo vídeo